Atenção rapaziada, vamos fazer aqui um Take Down Completion com o Mateus Veloso e o Rauner. A primeira é o Sweep Shit, rapa bosta. One more time. Mateus, explica quais são os detalhes para o pessoal. No sem plano, mão na nuca, a outra mão segurando o pulso, eu vou fazer o meu adversário dar um passo para frente. Com essa puxada. E quando ele for dar a passada, eu vou varrer ele com o meu pé. Na sequência, segunda. Segunda queda também, dessa mesma posição. Eu vou agora, como se fosse buscar uma quimura, só que para jogar ele no chão. Combinando com a chave de joelho. Joga, deve, deve, para fechar o joelho. One more time. E a última, na minha mesma posição, segurando o punho e a nuca, eu vou adiantar para o outro lado e jogar o meu adversário no chão. One more time. De novo. Regular Speed. Está aí, pessoal, três quedas para vocês usarem aí. Obrigado, hein? Oração. É isso, para o Antônio Brandão.